O que é a doutrina da trindade? Tem muita gente que levanta discussões acerca desse ponto para tentar apresentar os batistas numa visão distorcida em relação à ortodoxia cristã, no que diz respeito à doutrina da trindade. Mas como nós vamos ver, os batistas ao longo da sua história, e isso está provado pelas suas confissões de fé, eles são trinitários. É isso que vamos ver hoje, nessa aula inicial do segundo artigo da Confissão de Fé Batista de 1644. Eu quero começar, antes de começar essa aula de hoje, falar um pouco sobre a livraria do CHTB. Pessoal, quem não conhece ainda a nossa livraria, acessa aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde você tiver acesso. Coloca www.chtb.com.br barra livraria, você vai entrar direto na livraria do CHTB. Nós estamos com a maior coleção de literatura relacionada aos batistas reformados que nós temos disponível no Brasil. Estamos com livros relacionados à teologia pactual batista, nós temos lá o Pascal Dano sendo oferecido, o livro Os Distintivos da Teologia Pactual. Nós temos o livro do doutor Jeffrey Johnson, A Falha Fatal. Temos ainda vários outros livros relacionados a temas diversos dos batistas. Recebemos recentemente a introdução da Confissão de Fé de 1689, que o doutor James Henningham escreveu e foi publicado recentemente pelo Estandarte de Cristo aqui no Brasil. Além desses livros, nós temos também uma outra variedade de temas. Temos, por exemplo, obras puritanas que estão disponíveis lá. Nós temos e-books, muitos e-books disponíveis também na livraria do CHTB, inclusive sermões que pregamos na Igreja Batista Bom Samaritano. E vocês podem ter acesso também, são no formato de e-book. Então é muito fácil para ler, é muito simples para baixar no computador. O nosso site relacionado à venda dos e-books está linkado direto com o site da Amazon. Então você entrando no site, escolhendo um dos nossos e-books, o site te leva direto para a plataforma da Amazon e você pode fazer a sua compra sem problema nenhum, direto dessa plataforma que é reconhecida e que é muito segura, a plataforma da Amazon. Então quero orientá-los aqui e indicar, na verdade, a livraria do CHTB. Peço que vocês também indiquem, botem o link no celular, nos grupos de WhatsApp, mostrem para os seus amigos. Eu também quero aproveitar esse momento inicial para falar com vocês acerca dos nossos cursos no CHTB. Nós temos duas modalidades de curso hoje no CHTB relacionado ao curso de História e Teologia Batista. Você pode assinar o curso pagando um valor de R$ 50,00 mensal e aí você tem acesso a todo o conteúdo do curso de História e Teologia Batista, desde a primeira aula até a presente aula e toda semana recebe um conteúdo novo, uma nova aula do nosso curso. Então você pode, pelo valor de R$ 50,00 por mês, adquirir e ter acesso a essa quantidade muito grande. Essa é a aula de número 105 do CHTB. Então você terá acesso às 105 aulas já gravadas e terá acesso a toda semana uma nova aula. Agora, nós também disponibilizamos a possibilidade de o indivíduo comprar apenas o módulo que ele tem interesse. Então se ele, por exemplo, quer estudar sobre a história dos anabatistas, a relação dos anabatistas com os batistas, nós temos um módulo no CHTB que trata sobre esse ponto. Se ele deseja estudar a origem dos batistas, também temos módulos sobre isso. Então, Exposições da Confissão de Fé de 1689, essa agora de 1644, enfim, tem uma gama de módulos disponíveis, muitas aulas disponíveis e o aluno ou qualquer pessoa interessada pode adquirir esse material comprando os módulos. Comprando os módulos você não precisa ter uma ligação com o CHTB de fidelidade. Você compra o módulo que quer e passa a ter acesso somente àquele módulo. Agora, se o interesse for todo o conteúdo, a primeira opção é a melhor. Pessoal, então vamos lá, aula de número 105 aqui do CHTB. Hoje vamos estar tratando do segundo artigo da Confissão de Fé Batista de 1644, capítulo que fala sobre a doutrina da trindade. Esse capítulo tem algumas peculiaridades. ele fala um pouco mais sobre a doutrina do ser de Deus. Parece que ele vai continuando o que ele começou ali no capítulo 1. E na metade do capítulo ele então passa a destacar a doutrina da trindade. Então é um capítulo bem interessante para ser trabalhado. Agora, eu quero começar essa aula indicando a vocês algumas ferramentas importantes para o estudo dessa doutrina. Então, se você se deparar com a Confissão de 1644 e fazer a leitura do segundo artigo sobre a trindade, ali são afirmações muito diretas, mas que não trazem ali a devida explicação, por assim dizer. A Confissão não tem o intuito de explicar a doutrina. O intuito da Confissão é declarar a doutrina. É em que os batistas creem. E não explicar ou tentar provar que aquela doutrina é uma doutrina bíblica. A Confissão não vai fazer exegese de texto algum. Então, ali os batistas estão afirmando a sua fé. Mas claro que é interessante para o estudante não simplesmente conhecer a fé dos batistas, mas entendê-la. É importante que o estudante prove que aquela doutrina é a doutrina verdadeira. Então, doutrinas como essa aqui que nós estamos estudando, que são doutrinas mais complexas, requerem mais tempo de estudo, requerem um pensamento lógico, filosófico também, mas altamente bem, requerem um pensamento mais aprofundado nesse quesito, é importante que os estudantes tenham acesso a materiais que são também referência nessa área do estudo. Então, sobre a doutrina da trindade, o melhor que nós temos a oferecer como base são as teologias sistemáticas. Então, eu quero aqui indicar para vocês, para quem quer aprofundar-se nesse tema, algumas sistemáticas importantes que vão ajudá-los a pensar melhor essa questão. Primeiro, vamos lá para a teologia sistemática bem conhecida do Lois Berkhoff. É uma teologia publicada pela Cultura Cristã, e ali o Berkhoff vai tratar do tema trindade de uma maneira que não vai trazer ao estudante maiores complicações. O Berkhoff tem um diferencial que vai aliando o ensino bíblico da doutrina, provando biblicamente a doutrina, com as questões históricas, com os desdobramentos históricos que estavam acontecendo quando essa doutrina foi questionada, quem foram os oponentes que questionaram essa doutrina. Então, o Berkhoff faz um levantamento muito bom nesse ponto. Mas eu quero destacar também dois compênios importantes. O primeiro deles é o compênio do Hermann Bavinck. O Bavinck, um teólogo holandês, publicou os quatro volumes dele. Estão aqui publicados no Brasil pela editora Cultura Cristã, Dogmática Reformada. E esse material também é muito valioso para quem quer estudar com mais aprofundamento a doutrina da trindade. Claro que não só a doutrina da trindade. Esses homens vão tratar, na sua sistemática, de aprofundar-se nos temas da teologia das escrituras. Mas, no nosso caso hoje, no ponto que nós estamos aqui discutindo, para estudar a trindade, essas são obras importantes. Também quero indicar para vocês o livro do Torrentini. O Torrentini também publicado em português pela Cultura Cristã. Nos últimos dez anos tivemos aí uma safra muito boa de publicações de época, por assim dizer. O Torrentini mesmo é da época reformada e também é uma ajuda importante nos estudos da trindade. Então, talvez o estudante tenha um pouco mais de dificuldade quando estiver lendo o Torrentini, porque a linguagem do Torrentini é mais voltada ali à época mesmo do século XVII. Ele é um autor do século XVII. Então, ele vai escrever aos moldes de como se escrevia no século XVII, com as argumentações do século XVII. Você vai ver que o Torrentini vai respondendo perguntas o tempo todo e assim ele vai formulando a teologia sistemática dele. Agora, sobre obras batistas, eu quero indicar para vocês aqui algumas coisas. Tem mais um livro que eu quero indicar para vocês. Esse livro vai tratar mais da questão pastoral, a fé cristã, do Thomas Watson, publicado também pela Cultura Cristã. O Thomas Watson foi um puritano. E esse livro, a fé cristã, ele é interessante porque ele vai abordar o tema a partir do catecismo. Mas a teologia do catecismo e a teologia da Confissão de Westminster, por exemplo, são iguais à teologia que está na Confissão Batista de 1689. A ortodoxia trinitária dos grupos reformados é a mesma. Agora, o diferencial do Thomas Watson, nesse livro, é que ele vai tratar do tema de modo bíblico, mas de modo muito pastoral. Então, é um texto que, como tem a marca puritana, ele é um texto muito aplicável. Então, você vai estudar a trindade com muitas aplicações para a vida prática. Então, ele tem um valor aí para a vida de quem está lendo esse material, a vida prática, aplicações práticas. Isso torna o livro do Thomas Watson bastante interessante. Obras batistas para estudar a doutrina da trindade, além das sistemáticas já conhecidas, mais modernas, como a sistemática do... Conhecida, inclusive, do Wayne Gruden, que foi uma sistemática que tem alguma polêmica em torno dela, mas ela tem muitas coisas que são boas para estudarmos essa questão toda. Então, temos aí a sistemática do Wayne Gruden e temos dois livros interessantes. Temos o Manual de Teologia do Deg, que é um livro já do século XIX, e temos também a Teologia Sistemática, publicada recentemente pela editora Pronobis, do James Boyce. Então, essas duas obras são obras de teólogos batistas que estão mais ligados, obviamente, à nossa tradição do que os teólogos presbiterianos. Nessa questão, não há diferença entre batistas e presbiterianos. Não há diferença nenhuma no pensamento reformado acerca desse ponto. Então, essas indicações são para aqueles que desejam um aprofundamento na doutrina da trindade. Existem muitas outras obras, boas sistemáticas, inclusive, que poderiam ser aqui apresentadas para o estudo do tema. Talvez você encontre outras aí, das que eu não citei, mas outras que também serão bem proveitosas. O Michael Horton escreve uma sistemática moderna, boa, muito boa, e que vai ajudar também o leitor nesse tema. O Michael Horton